E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai olhar tudo sobre as conexões das ventoinhas. A gente vai passar por todos os tipos de pinos de conexão que vão na placa-mãe do computador e vamos inclusive passar pelo RGB, porque tem muita confusão, tem vários tipos de RGB diferentes, que são as luzes nas ventoinhas e a gente vai passar por tudo isso nesse vídeo. Bom, para a gente começar aqui, eu tenho na mesa sete ventoinhas, alguns controladores, extensão e também tenho aqui a minha fonte com os conectores delas e a placa-mãe aqui para poder mostrar isso tudo na prática, como que funcionam os pinos das ventoinhas. É muito importante assistir esse vídeo até o final, porque eu mesmo fazendo esse vídeo já queimei LED de ventoinha. Isso acontece de uma forma muito fácil se você não prestar atenção. Então eu vou te mostrar aqui para você não errar na hora de montar as ventoinhas no seu computador e também vai ser informação muito boa para você na hora de comprar as ventoinhas para o seu computador, porque você vai saber os tipos de pinos e isso vai ser importante para a questão de compatibilidade. Vamos começar aqui com uma ventoinha, um modelo bem básico. Essa ventoinha aqui da Cooler Master MF120L, ela é uma ventoinha sem LED, sem RGB, sem as cores, nada. Ela só gira. Essa ventoinha aqui, ela tem esses três pinos. É a ventoinha que a gente vê até escrito 3 pin. Então esse tipo de controle aqui de rotação é um controle que a gente vai ter da rotação da ventoinha chamada controle DC, de corrente direta. Esse tipo de ventoinha aqui de três pinos, a gente vai colocar nessa entradinha aqui que está escrito SISFAN. Pode ser SISFAN 1, SISFAN 2. E ela tem, ela pode ter três ou pode ter até quatro pinos aqui também. Logo eu já vou falar da de quatro pinos, mas conectar uma que tem três na de quatro pinos não tem problema nenhum. Então a gente conecta aqui e olha só, ela já começou a girar. Se a gente quiser ter um controle da rotação dessa ventoinha, a gente precisa que a placa-mãe suporte controle DC de rotação. Olha só, essa ventoinha aqui, ela está girando. A minha placa-mãe, eu sei que ela tem um controle de rotação DC que precisa para controlar a ventoinha de três pinos. Então se eu vier no programa que eu já instalei aqui, não é um assunto desse vídeo esse tipo de programa, a gente pode olhar isso depois, mas então eu tenho um programa aqui para controlar a rotação dela. Então se eu vier aqui no programa e selecionar, eu posso deixá-la mais lenta, ela vai diminuir a velocidade de rotação dela. Agora mesmo ela está aqui em 700, 600 RPM. Ou eu posso selecionar aqui uma configuração que ela vai em 100% que ela fica mais rápida para resfriar mais o computador. Então é interessante a gente ver que essas ventoinhas de três pinos, elas têm um controle de rotação por corrente contínua e a placa-mãe tem que suportar isso. A gente tem também a opção, por exemplo, nessa daqui, de colocar uma curva de rotação. Aqui dá para ver uma curva de rotação. A ventoinha de três pinos, ela é mais difícil de controlar, mas algumas são controláveis. A gente tem aqui outro tipo de ventoinha de três pinos, mas essa ventoinha de três pinos, ela já tem o LED nela. Então aquela mesma conexão de três pinos, quando eu conecto no computador, ela liga esse LED aqui. Mas está vendo, o LED já está meio apagado. Isso é por conta da curva que eu coloquei aqui no computador. Se eu colocar ela para rodar no máximo, vamos agora acertar ela para rodar em 100% da rotação. O LED dela vai ligar e vai ficar mais forte. Ou seja, a força desse LED aqui, ela está associada à velocidade que ele gira também. Então é interessante isso. Quanto mais rápido ela girar, mais forte o LED fica. Esse tipo de ventoinha, essa daqui, ela tem um conector de três pinos aqui e ela tem também esse outro, que é o Molex. Esse Molex aqui, ele vai direto na fonte. Então se a gente pegar esse cabo aqui da fonte do computador e conectar, bum, ela já liga. Só que tem um porém, sempre que a gente conecta direto na fonte do computador, a gente não tem a opção de girar ela mais devagar ou mais rápido. Bom, ela já gira aqui no máximo. Ligou direto, ela vai girar sempre na rotação máxima dela. Aqui eu tenho uma outra ventoinha de três pinos, também tem LED e ela é maior, é uma ventoinha de 140mm. Olha só, essa ventoinha, ela é de três pinos e mesmo assim ela está parando de girar porque eu programei isso aqui no software. Eu fiz uma curva de aumento aqui de rotação da ventoinha. Então isso também é possível a gente conseguir. Se a temperatura for aumentando aqui no eixo X, ela começa a aumentar a rotação dela. Ou a gente manualmente vem aqui e escolhe uma rotação que a gente quer que a ventoinha gire. Agora existe uma outra conexão de ventoinha que não é a de três pinos, é a de quatro pinos, igual essa daqui da Corsair. É uma ventoinha até mais cara, mas o fato dela ter quatro pinos aqui é igualzinha a de três, mas tem quatro. E aí esse quatro pino, ele permite um controle de velocidade PWM. Esse controle PWM, ele permite que a gente consiga alterar a velocidade em intervalos muito menores com controle muito mais preciso. Então se a gente quer controlar bem a velocidade da ventoinha, o PWM é a melhor opção. Vale ressaltar que essa conexão de quatro pinos, ela vai na placa-mãe aqui em quatro pinos e também ela vai na placa-mãe de três pinos. Funciona dos dois lados. Só que se eu conectar numa placa-mãe que só tem três pinos, essa de quatro, ela vai ficar limitada, não vai funcionar o PWM. Agora a gente vai entrar para o mundo dos RGBs também, que são conexões dedicadas. Essa ventoinha aqui, ela é igual a outra, ela também tem o quatro pinos, mas se eu conectar só o quatro pinos nela, aqui ó, conectei só o quatro pinos, ela vai girar, beleza, tem controle de velocidade PWM, que a placa-mãe tem que ter suporte e tal, mas ela já está funcionando. Só que o LED vai vir com esse outro cabo aqui. Então olha só, aqui a gente tem o quatro pinos, igual eu falei. E nessa placa-mãe, não é toda a placa-mãe, por exemplo, as da Gigabyte não tem, mas nessa eu tenho esse JRGB, 12 volts. É esse tipo de conexão aqui, ó, tem quatro pinos aqui, ó, tá vendo? Quatro, na verdade não são quatro pinos, são quatro, sei lá, foi que fala isso? Purinhos? Isso, quatro purinhos, né? Aí, olha só, tem uma setinha, a setinha ela tem que ir mais para perto do 12 volts. Ó, setinha mais para perto do 12 volts. Não conectar isso diferente, senão pode ser que ela queime. Isso já é importante saber. A ventoinha está girando aqui, a gente controla a velocidade dela, ela é quatro pinos, e ela está com esse LED azul. Se a gente vier no programa, como essa placa-mãe tem essa conexão direta, a gente tem um programa aqui que a gente consegue controlar. Então se eu quiser que essa luz fique outra cor, vamos botar vermelho e aplicar. Ela vai ficar vermelha. Vamos colocar aqui para seguir um steady, contínuo, contínuo verde. Ficou contínuo verde, então a gente tem um controle desse RGB. Tem como é até colocar para ele ir mudando cor. Enfim, tem um controle aqui de cor desse tipo de ventoinha. Essa daqui, ela é de 12 volts, e ela vai direto aqui na placa-mãe, mas se você não tiver uma placa-mãe compatível, vai ter um adaptadorzinho, um controle remoto para isso, e eu vou mostrar logo em sequência. Beleza, tem essa daqui de quatro entradas, e tem uma também, olha só, é parecido com a outra, essa daqui é de 12 volts, é parecido com essa outra, mas essa daqui só tem três, está vendo? Ela tem um, depois pula, não tem, depois tem dois. Essa daqui é a de 5 volts, e ela é diferente. Essa daqui mesmo, eu não tenho na minha placa-mãe a conexão certa para ela, então eu não tenho como ligar o LED dessa na minha placa-mãe. Nas placas-mães da Gigabyte, teria como, mas nessa minha placa-mãe da MSI, não tem. Então, o que eu fiz foi comprar esse adaptadorzinho aqui, olha aquele a caixinha dele. Aqui, olha, Alaska adaptador, ele vem com controle remoto, com uma conexão aqui desses três pinos aqui, não é aquele três pinos iniciais, é uma conexão de LED, vamos falar, RGB 5 volts. E aí, olha só, eu conecto aqui, tem que conectar certo, né? Aqui não tem como muito errar. Conectar aqui, olha, são três aqui, eu tenho que conectar dessa forma mesmo. Essa conexão aqui é a conexão SATA, que a gente conecta HDs e SSDs. Eu vou ligar isso daqui direto na fonte. Então, na fonte a gente tem esse conector SATA, e a gente, olha, ligar aqui. Quando a gente liga, ela já começou, já ligou o RGB dela. A outra parte dela, para ela poder girar, tem uma conexão de três pinos, que a gente já viu lá no início do vídeo, eu conecto na placa-mãe e vai girar. Aí ela está girando, está bonitinha aqui, e ela tem esse receptor do controle remoto. Então, o controle remoto que vem, eu consigo alterar os modos, quer ver? Deixa eu botar outro modo aqui, olha. Quero deixar ela só verde, só azul, quero diminuir a intensidade. Então, eu tenho esses controles no controle remoto. Então, é bem bacana, porque aí sua placa-mãe não precisa ser compatível com essa tecnologia de RGB. A gente conecta direto na fonte do computador e aí usa um controle remoto para fazer isso. E claro, também, se você tiver mais de uma ventoinha, tem alguns cabos que são splitters. Eles pegam uma saída dessa daqui e transformam em várias saídas para a gente poder ligar em várias ventoinhas. Uma coisa também interessante é que tem uns cabos também que eles são só extensão. Então, essa daqui é uma de quatro pinos mesmo. Se eu quiser deixar ele maior, eu posso conectar ele nessa extensão, tanto a de três quanto a de quatro, e fazer ele alcançar um mais longe. Mas se isso aí precisar, a gente compra na internet. Tem um outro também que vale a pena mencionar, que é esse daqui. Ele é, se a gente, por exemplo, só tem duas conexões de quatro pinos, ou uma só, né? Uma conexão de quatro pinos ali na nossa placa-mãe, e a gente quer conectar quatro ventoinhas. Às vezes o gabinete tem espaço para várias. Ou dez, né? Às vezes mais. Sei lá, dez é raro o gabinete. Mas aí a gente usa esse adaptadorzinho aqui, ó. Esse daqui é o FH-04 da Deepcool. Que a gente pega uma saída aqui, ó. Conecta na placa-mãe. E aí aqui, a gente pode ligar várias ventoinhas. Esse adaptadorzinho, então, da Deepcool, eu consigo colocar até quatro ventoinhas de três ou quatro pinos em uma entrada só ali na placa-mãe. O controle não vai ser dos melhores, só a primeira delas que eu vou conseguir saber a rotação dela. As outras, ela vai só seguir o sinal da primeira. E agora tem mais uma conexão que a gente precisa falar dela, porque foi muito pedido no outro vídeo que eu fiz de ventoinha. Que é justamente a ventoinha de seis pinos. Ela é igual aquela de três, de quatro pinos, mas essa aqui tem seis. E por esses seis pinos, a gente tem tanto o controle de rotação quanto o controle do LED. E é muito importante uma coisa. Você vai precisar de um adaptador para ligar essa ventoinha de seis pinos. De um, no caso, uma controladora como essa daqui. Essa controladora que eu comprei aqui da Pichal, ela suporta vários modelos de ventoinhas de seis pinos, mas esse daqui que eu comprei não estava na lista e mesmo assim funcionou. E essa outra parte aqui, a gente vai conectar a Molex na fonte. E pronto, a gente tem a ventoinha aqui funcionando, os seis pinos. A gente pode conectar nessa controladora aqui até dez ventoinhas. E a gente consegue controlar tudo por controle remoto. A velocidade dela, os LEDs que aparecem aqui. E agora é uma parte muito importante, porque eu estava preparando esse vídeo, eu queimei esse LED aqui, por isso que ele está só esse azul desse lado aqui. Os outros pararam de funcionar. Eu não estou conseguindo, então, mexer mais nas configurações. Porque o erro que eu cometi, e que eu quero que você não cometa assistindo esse vídeo, então já aprenda comigo. Na hora de conectar aqui, você tem que conectar dessa forma aqui. Está vendo que tem um chanfrado aqui? Então tem que ser exatamente assim. Se você pegar a ventoinha e conectar desse jeito oposto aqui, na hora ela queima o LED. Foi o que eu fiz. Ele nem entra direito, mas eu meio que pus, pum, queimou na hora a ventoinha. Ligando a conexão errada. E assim é o jeito certo, mas agora o jeito certo já não funciona mais. Pessoal, então foi isso para esse vídeo. Eu tive que comprar várias ventoinhas, queimei algumas, tive vários problemas aqui no meio do caminho. Então se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo para ajudar bastante aqui o canal e a gente poder trazer mais conteúdo como esse. Agora, se você já está entendendo bem das ventoinhas, o próximo passo pode ser entender mais sobre qual gabinete que você vai comprar para o seu computador. Então eu vou deixar aqui do lado um vídeo que a gente compara gabinetes que tem a tampa de metal, o vidro e o acrílico em vários detalhes, fazemos vários testes até quebrar. Então é bem legal esse vídeo. Vai lá, a gente se vê no próximo. Até mais!